Já estamos de volta com o Estúdio Sátio, pra você que nos está entendendo agora, eu vou estar à frente, Nádia Saldanha, durante o programa de segunda e terça-feira, daqui a pouco a Paula Araújo volta aí trazendo mais informações pra você durante a semana. Mas agora nesse bloco nós vamos falar sobre saúde. Ou melhor, pra você que sofre e muito, principalmente o público feminino, que causa um desconforto maior, até preconceito de outras pessoas e ficam olhando, não sabem o que é, acham que podem passar pra outra pessoa que é uma doença, então, que pode passar pra outra pessoa de contato, né, ou dermatite, ou outras coisas. Nós vamos falar hoje sobre queda de cabelo, parcial ou total. E aí varia de acordo com o tipo de cabelo, ou até mesmo de pessoa pra pessoa. Algumas pessoas ficam aqueles buracos assim na cabeça, outras é uma área maior e a gente vai entender tudo isso agora com a nossa convidada de hoje, a dermatologista Luciana Mendes. Doutora, seja bem-vinda. Quanto tempo, hein? Pois é, tava com saudade. Obrigada pelo convite. Então, a gente tava conversando aqui, inclusive, nos bastidores, que pode variar de pessoa pra pessoa. De que forma é isso? A gente tem, inclusive, um personagem aqui dentro do AmazonSat mesmo, um amigo nosso, que ele tem um tipo de queda de cabelo e até então a gente não sabia o que que era. E é conhecido, então, como alopecia. O que que quer dizer essa palavra, exatamente? Então, o termo alopecia, ele é o termo que significa só perda de cabelo, né? Seja total, seja parcial. Então, dentro desse grupo enorme de desordens, a gente tem vários tipos. E é importante, né? A gente identificar a causa ou tratar a causa. Então, alopecia significa só perda de cabelo. Então, a partir do momento que a pessoa perdeu, a gente tem, então, a diferença parcial ou total, já pode ser considerada como alopecia. A gente tá vendo ali agora algumas fotos e tem vários tipos. Agora, como identificar entre tantos? A gente tem alopecia androgenética ou androgênica, areatra, tem efluvio, vários termos, então, pra esse tipo de doença. Perfeito. Inclusive, a primeira imagem é areata, que ela é bem típica, porque ficam aquelas áreas redondinhas, sem cabelo, com o cabeludo bem lisinho, né? Que apareceu aqui, ela é uma areata. E a gente tem vários tipos. As mais comuns, sem dúvida, é o efluvio, talógeno, que é aquela queda que a gente conhece principalmente após o parto, né? Ou então, quando você tá com uma deficiência de ferro, de alguma vitamina, ou então, num período muito estressado. Tem a alopecia androgenética, né? Que é uma das principais causas de queda de cabelo, inclusive em mulher também, perda de cabelo em mulher. E a gente tem também as outras alopecias, né? Que também são comuns, como areata, a gente tem as de tração, pessoas que fazem muito alisamento, cabelo crespo, acaba perdendo o cabelo, principalmente nessa região frontal, de tanto tracionar. Então, tem vários tipos. Agora, o importante é a gente conseguir identificar a sua causa, pra que haja, então, um tratamento mais específico, né, doutora? Perfeito. Eu vejo muita gente consultando o doutor Google. E aí, você cai naquela, assim, vamos tomar vitamina, né? Queda de cabelo, tratamento é polivitamínico, vitamina pra cabelo. Só vai funcionar se você tiver alguma deficiência que esteja relacionada com essa queda. Você tem que identificar a causa e tratar a causa e a doença específica. A gente viu que existem vários tipos. Uns com um grau menor e outros com um grau maior. E nós estávamos falando do tipo de público, exatamente. Quem são os mais afetados com a alopecia? Dependendo da causa, né, o homem ou a mulher. Então, assim, interessante é que, apesar da gente ver muito homem calvo, né, a principal causa de perda de cabelo em mulher continua sendo androgenética. Então, muitas mulheres têm esse tipo de alopecia. O que é aquela alopecia que tem fator genético, tem fator hormonal, é progressivo, vai ficando bem ralinho aqui em cima, né, o cabelo. A pessoa não percebe nem tanto a queda, mas percebe muito. Meu cabelo tá ficando ralo, tô ficando com uma área, né, sem cabelo. Então, assim, é uma das principais causas de queda de cabelo em mulher. E que se você não tratar como tal, você vai tomar polivitamínico a vida toda, vai tomar quanto a vida toda e não vai funcionar, porque você tem que ir atrás da causa. E tem esse tipo de alopecia androgenética, é um problema que você vai ter que tratar pra vida inteira. Né, porque o nome já fala, ela tá relacionada à genética. E genética a gente ainda não muda, né. Então, tratamento a vida inteira, se você quiser conservar o cabelo. É isso que eu tava falando anteriormente, no início do bloco, que o público mais atingido emocionalmente com essa queda de cabelo parcial ou total, ou seja, a alopecia, é o público feminino. Mas agora os homens também estão cada vez mais vaidosos. Então, eu acho que tá nivelando aí um pouco em relação à preocupação, porque anteriormente nós viemos muito com mais frequência mulheres indo aos consultórios, né. A gente gosta de consultório, a gente gosta de acompanhar o médico, de estar ali, qualquer coisa. Doutora, 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 eu mesma já fui com a doutora Luciana. Então, nós mulheres temos muito mais facilidades pra ir ao médico do que o homem. E quando se fala em exame, pior ainda. E quando é tratamento, então é algo mais complicado, né, doutora? A gente percebe que muitas pessoas desistem, porque é um tratamento demorado. E como nós falamos, se tem em relação com a genética, é de com o genético, é pra vida inteira. Então, tem que ter esse acompanhamento mesmo. Tem que ter. E assim, Nádia, o cabelo, ele cresce um centímetro por mês. Quando a gente fala de tratamento, a gente tá falando de resposta de seis meses, pra você começar a ver uma resposta terapêutica. E ainda assim, o cabelo, ele vai começar a engraçar, vai aumentar de tamanho. Então, é um tempo muito longo, né. E aí eu vejo muita gente, ah, eu usei um mês, dois meses, não funcionou, parei, desisti, não quero mais tratar. Mas lembrando que é tudo muito lento e progressivo. E você não pode, né, fazer um tratamento que seria, por um tempo muito prolongado a vida toda, você fazer por dois meses, três meses, parar e achar que ali vai ter algum resultado. Então, realmente. E assim, os homens têm procurado realmente, né, mais o consultório dermatológico, tem, né, estão mais vaidosos. Só que pra mulher, o impacto psicossocial é muito grande. O cabelo faz parte da ornamentação da mulher, a moldura, né. Então, a mulher, quando começa a perder cabelo, é um desespero. Isso compromete muito a qualidade de vida. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente continua falando sobre esse assunto no próximo bloco. Isso quer dizer que você de casa tem um tempinho a mais pra conversar com a nossa produção, mandar a sua sugestão de perguntas, seja pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp, ou até mesmo pelo nosso Instagram. Aproveite, então, que nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!